Fala rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enacisa aqui com vocês. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa derrota do Remo, 3x0 pro Internacional. Remo praticamente deu adeus, na minha opinião deu adeus já, deu adeus já né. Eu não vou nem ficar aqui falando pra você, acreditar que é 11 contra 11. Pra mim tá eliminado já, tem que começar a pensar na copinha. A gente vai falar também um pouquinho sobre o Thiago Gasparino, que deve ser mesmo o executivo de futebol do clube do Remo pra temporada do ano que vem. E claro né, o perfil do treinador que esse profissional vai traçar junto com o Bentes, se o Bentes deixar é claro. Antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Quando chegarmos aí a 33 mil inscritos, 4 camisas do clube do Remo pra vocês. Deixa também seu comentário aí, compartilha os nossos vídeos, deixa aquele seu like maroto aí também. É importante pro crescimento do nosso canal, sua participação aqui. Lembrando que esse vídeo aqui meu amigo é patrocinado pela Edótica, se você não foi lá, vá lá, diga quem é inscrito no canal que você vai ganhar aí um desconto camarada por ser inscrito na Edótica. As melhores lentes e armações você encontra na Edótica e aquele preço especial. Então vá lá, diga quem é inscrito no canal pra você ganhar o seu desconto. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Pix Premium Sport, se você ainda não foi lá ainda, aqui no primeiro comentário fixado e também na tela tem o QR Code da Pix Premium Sport, você se cadastra aí meu amigo e começa a fazer suas apostas na Pix Premium Sport. Casa de Apostas Top, aí eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se cadastrar lá. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pra começar falando sobre o futebol da base, né, porque o Remo hoje tomou 3x0 no lombo do Internacional, praticamente deu adeus à Copa do Brasil Sub-20 e é aquilo que eu vinha falando pra vocês, né. A gente acredita porque é o clube que a gente torce, são garotos, mas a gente sabe da alimentação desses garotos, isso principalmente da questão de trabalho. Se você for olhar, por exemplo, o CT do Internacional, você vai ver a diferença aí, gritante, de um centro de treinamento, de uma base pra outra. A base do Remo ainda tá engatinhando, mas melhorou muito do que era, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, principalmente depois que o Remo aí fez a aquisição do CT. Mas hoje a gente viu a diferença técnica entre alguns jogadores, por exemplo, o Internacional, no primeiro tempo, deu um chute no gol, não foi gol, né, que foi a cobrança de escanteio ali, na minha opinião, falha a defesa remista, e aí o Internacional fez o gol ali que abriu o placar, né, e deixou o Remo um pouco mais desnorteado, mas o Remo até chegava com pouco qualidade, pouco de qualidade na frente. Só que o Remo tem alguns jogadores que eu não entendo porque são titulares, eu queria muito perguntar ao treinador da base do Remo, né, o que o Mafra faz pra ser titular no Remo, o que o Pepe faz pra ser titular no Remo, o que o Canu faz no time, porque ele que acompanha, né, eu não acompanho esses garotos, ele que acompanha. Por que o Canu não é titular nesse time do Remo? Isso tem que ser revisto já pra Copa São Paulo, porque o Mafra não pode ser titular e o Ricardinho pode ser banco no Remo, pô, não pode. O Ricardinho, pelo menos, tem a jogada individual, pelo menos ele parte pra cima. O Mafra tentinha isso, né, nem isso ele tem mais. Ele se esconde do jogo, ele se esconde atrás do marcador. E ainda adianta, o Remo fica um time improdutivo. No segundo tempo tentou, toma um gol ali, um golaço, né, mais uma falha ali, na minha opinião, de marcação. O cara pega a bola, dá um foguetasso, o goleiro do Remo nem viu a bola. E a gente vê a qualidade, né, do Internacional. Inclusive, vale ressaltar que o filho do Fernandão, né, aquele grande tacante que, infelizmente, aí deixou a gente precocemente, tava no time do Internacional hoje, o Enzo, né, ali, se não me engano, era o centroavante do Internacional. Não apareceu muito hoje no jogo, mas aquilo, né. E aí o Remo fica numa situação bem complicada. Tomou o terceiro gol, teve a chance de uma conversa de pênalti, que aí, né, o garoto, na minha opinião, meu amigo, eu não sei o que passa na cabeça de um menino desse que vai pegar uma bola e tenta dar uma cavadinha. E não tem condições de dar uma cavadinha. Ele deu uma cavadinha, né, que a bola foi quase no outro lado do estádio. Que espécie de pé é esse, cara? Se você não tem a qualidade pra fazer isso, dá um foguetasso no meio do gol, cara. Dá um chute no canto, escolhe o canto e bate. Se você tivesse perdido, o goleiro tivesse pegado, ia ser menos feio. Mas você tenta dar uma cavadinha por cima. É difícil, né, é difícil. O Remo foi derrotado aí, de maneira, na minha opinião, justa. Não foi injusto. Aliás, o placar 3x0 foi um pouco injusto, porque o Remo até jogou um pouco de bolinha hoje. Pouco mais, por exemplo, do que o Real Arequemes. Mas o Remo, gente, chegou onde poderia ter chegado. O que eu disse pra vocês, daqui pra frente seria sorte. Daqui pra frente seria o acaso do destino aí. Porque o Remo pegou as equipes e eliminou as equipes que ele poderia ter eliminado. Eu espero que tenha mais investimento na base, porque é o carro-chefe, o futebol. E tem a questão também financeira. O Remo pode ganhar um dinheiro aí com muitos desses garotos, mas precisa ter investimento. Você não consegue ganhar ali um dinheiro ou formar uma empresa sem que você invista. Então, o Remo vai precisar fazer muito isso. Mas, parabéns aos garotos que chegaram até essa fase, né? E hoje, muitos deles deram a vida em campo. Hoje eu não vou dar nota pra esses meninos, tá? Eu quero isentá-los até mesmo de muitas críticas aqui. Eu poderia fazer duras críticas ao Mafra, mas não vou fazer. É apenas um garoto também. Eu só não entendo algumas coisas, por exemplo, como o Mafra e o PP são titulares, e o Canu e o Ricardinho são bancos nesse time do Remo. E aí, o treinador do Remo também precisa se perguntar isso aí. Bom, antes da gente falar aí sobre o Thiago Gasparino, eu quero deixar aqui o recadinho, meu amigo, aí, do Gabriel. Se você não falou com o Gabriel ainda, o telefone dele tá aí na tela, você chama ele. Aqui no primeiro comentário fixado também tá. Aí, o telefone dele, você clica, já vai te direcionar pro WhatsApp do Gabriel. E lá, ele vai te dar todas as informações pra você fechar o Supacote TV. Chama lá, tenho certeza que você, não vai se arrepender de fechar aí o pacote TV com o Gabriel. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado pelas refeições do D. Se você ainda não foi lá, comida de ótima qualidade e aquele preço especial que você só encontra nas refeições do D. Aqui no primeiro comentário fixado também tá o cardápio dele aí. Você chama ele, diz que é inscrito no canal que você tem um desconto aí, camarada. Lembrando também que você tem um desconto de R$10 na compra da sua pizza. É só ir na companhia Autograo de Pizza, que tá aqui também no telefone deles. E você também clica aqui no cardápio, pede sua pizza. Pizzas de ótima qualidade, aquele preço especial, ainda 10 conto pra quem é inscrito aqui no canal. Vai lá, fica inscrito pra você ganhar o seu desconto. Bom, gente, bora falar aí um pouco aí, né, sobre o Thiago Gasparino, porque pelas informações aí, inclusive eu já confirmei também, ele deve ser o executivo de futebol do Remo pra temporada do ano que vem. É o seguinte, gente, é o seguinte, tá? É o que eu tenho pra comentar aqui pra vocês, sobre o Thiago Gasparino e esse acerto dele com o Remo. Ele tá 99% fechado com o Remo, né? Inclusive, ele já fechou com a diretoria remista. O Remo agora vai aguardar de chegar, ele tá fazendo um intercâmbio aí, e deve voltar agora em novembro, e deve se apresentar com o clube do Remo. O Remo corre no tempo pra tentar fazer as suas primeiras contratações, principalmente do treinador, pra começar já o planejamento que a diretoria do Remo, o Bentes, né, e a galera lá, eles acham que já está atrasado, na minha opinião, já está atrasado. Já era pro Remo ter anunciado, pelo menos, o executivo de futebol, o coordenador e o treinador, né, que eles vão aguardar aí o término da série B. Agora, e outra coisa também que é importante, o Thiago Gasparino, que deve ser o executivo de futebol, ele tem que chegar, ele tem que botar as cartas na mesa. Ele tem que chegar pro Bentes e falar, eu trabalho assim, meu trabalho é assim, eu trabalho com o nome de jogadores assim. Questão financeira, Bentes, questão aí de valores, como é que vai ficar? Porque eu tenho esses nomes aqui, é viável pro Remo? Eu tenho certeza que o Thiago Gasparino deve ter uns dois, três nomes já pra indicar pro Remo. Só que tem que ver se esses jogadores são viáveis pro Remo. Tem aquela questão, que toda vez é a mesma Ladaíne, a mesma história, mas eu acredito nisso, eu acredito. O jogador não vai querer vir pro Pará jogar um Parazão, porra. Ninguém liga pro Parazão, só a gente, só nós os paraenses que ligamos pro Parazão, isso que é verdade, gente. Vamos ser honestos aqui, o nosso campeonato, eu amo o campeonato paraense, é um campeonato raiz, é um campeonato aí que movimenta multidões, mas ninguém liga pro Parazão a não ser a gente, a não ser nós torcedores. Então o cara vai vir pro Remo pra jogar a Série C, ele vai vir pro Remo já com o contrato pra jogar a Série C. Por mais que ele jogue o Parazão, ele vai querer jogar a Série C. Então, o jogador que vier nessa temporada agora pra jogar a Série C, esses caras que vão assinar contrato até o Parazão são jogadores níveis PH, níveis Luan, níveis Elton, Elton, jogadores parados com mais de dois anos, esse tipo de jogador que o Bentes ama, não sei o que ele tem de tanto amor nesse tipo de jogador, toda vez ele faz isso, ele acha que dá certo, nunca dá certo, é inacreditável, pode pegar o nome dos jogadores parados aí, jogadores desse tipo de nível que o Bentes trouxe, nunca deu certo, e ele faz todo ano isso, eu não sei se uma hora ele acha que vai acertar na loteria, não cara, você tem que fazer o que você fez, Bentes, em 2020, muito bem, depois que terminou o Campeonato Paraense, você foi no Campeonato Paulista, que foi o time que se destacou que eu posso contratar jogador Santo André, Santo André, tem dois laterais lá bons, Ricardo Luiz e Marlon, vou contratar os dois, já trouxe logo os dois, estavam muito bem no Santo André, por sinal, o Siqueira estava jogando lá no outro time, acho que era Água Santa, se não me engano, na época, jogando muito bem, vou trazer o Siqueira também, deu certo e o Remo conseguiu o acesso, irmão, é simples, não é trazer, por exemplo, o Jean Patrick, que não vem jogando bem e é banco, eterno banco no CRB, não, por mais que a gente saiba da qualidade do cara, mas, aí ele vem com a mesma conversa, né, ah, mas, quem não acreditou que esses jogadores não fossem jogar quando a gente contratou, pois é, cara, eu acreditei muito que os jogadores fossem dar certo no Remo, eu acreditei, a maioria dos torcedores também, só que você tem que ver que a possibilidade desses caras não ter dado certo era muito grande, pô, era muito grande, era um lenco só de nome, um lenco de jogadores que estavam parados, que não vinham jogando, então, eu prefiro que você traga assim, por exemplo, um jogador que vem jogando bem, né, o caso do Charles também, no Inter de Limeira, foram boas contratações, jogadores que vinham jogando bem, gente, eram jogadores que vinham sendo titulares nos seus times, e é essa postura que tem que ser tratada agora com o Gasparino, que eu espero, né, que seja ouvido dentro do Remo, eu espero que o Thiago Gasparino seja respeitado pela conta, porque ele conhece de futebol, trabalhou no Curitiba, trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou no Novo Horizontino, inclusive foi um dos responsáveis pelo acesso do Novo Horizontino, se eu não estou enganado, então, é um cara que conhece o mercado, pô, dá ouvido para o cara e traz bons jogadores, pô, traz bons jogadores, o Ney Pandolfo, era um cara que ajudou a montar esse lenco aí, né, cheio de jogadores que estavam parados, ele fez a mesma coisa no Santa Cruz, e o Santa Cruz foi rebaixado, pô, mas é um cara que conhece futebol, o que o Ney Pandolfo precisa mudar também é a mentalidade dele, mas ele já foi embora do Remo, então, eu não tenho aqui muito a falar sobre isso não, mas sobre o Gasparino, eu como, como eu sempre faço aqui no canal, desde quando eu criei, vou aqui, adotar a mentalidade positiva, sempre, sempre, mas se começar, que eu trazer pé de rato aqui, eu vou descer a lenha, não tem, aqui não vai ter negócio de, ah, vamos esperar o cara jogar, eu vou esperar o cara jogar, se eu ver que ele, se eu ver que ele é um pé de rato, que não rendeu em lugar nenhum, e vocês estão acreditando que ele vai acertar jogar futebol no Remo, igual uns e outros que vocês trouxeram no início dessa temporada, eu não vou perdoar não, não vou fazer como eu fiz na última temporada, ah, vamos seguir, eu sei que, é só minha opinião, eu sei disso, eu sei, eu sei que, não muda nada, mas pelo menos eu vou dar aqui minha opinião, eu sei que muita gente, muita gente, que assiste aqui o canal, porque acredita, que o Remo, pode, conseguir aí coisas maiores, eu acredito também, só que essas pessoas também, quando elas veem que as coisas não estão dando certo, elas fazem igual eu, descem a lenha, cobram, e é o que a gente tem que fazer, torcedor do Remo, tem que aprender também, a cobrar, a maioria cobra, só que tem alguns aí, que ficam felizes, porque o Remo está bem administrativamente, aquela velha balera lá, que você já sabe também, então deixa aí seu comentário, eu quero saber o que você acha aí, da contratação do Gasparino, na minha opinião, um bom profissional, mas precisa ser ouvido, precisa ser ouvido, e se ele for ouvido aí, e fechar mesmo, com o Bentes aí, com a galera, eu acho que, tem tudo para dar certo no Remo, então é isso galera, até a próxima, tchau.